Começou. Empedado. Get started. Ikaishi. It has begun. O fim do mundo. Se num primeiro momento queríamos transformar o beco escuro em que tinham nos enfiado, agora constatamos que passamos do point of no return. Nada mais é como antes. Jamais saberemos o que é normal. O zeitgeist nos transporta para o passado que tanto queríamos ignorar e nos coloca frente a frente com o diabo. Elmundo arde enquanto as artes continuam proibidas de se manifestar presencialmente. Ao mesmo tempo, o Tzishinu nos fez corporificar o intangível. E agora, radicalizamos esse processo ao apresentarmos o segundo Fast Fim. Festival de Artes do Fim do Mundo. Realizado de 29 de março a 4 de abril pela Companhia Apocalíptica, com o propósito de fomentar a apreciação artística mundial em tempos de pandemia. É um festival de artes não competitivo e totalmente online, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Serão 130 horas de programação, divididas em 79 atividades, sempre formativas, gravações, lives, estreias e internacionais, abrangendo um total de 15 vertentes artísticas e gerando renda para quase 200 artistas residentes nos quatro cantos do mundo. E é com orgulho que agora a Companhia Apocalíptica inicia o segundo Fast Fim. Bem-vindos ao Fim do Mundo. Hoje no Livro de Artes do Mundo. Tchau! Tchau! Me deixe em paz! Não! Me deixe em paz! Eu só quero ir embora, por favor! Você pode ficar com tudo, pode ficar com tudo, 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 tudo é seu, por favor! Eu vou chamar a polícia, por favor, pelo amor de Deus, eu só quero ir embora, socorro! Para, 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 por favor! Me deixe em paz! Você me deixa em paz! Só isso! Eu não sou sua, eu só quero viver! Por favor, eu só quero viver! Por favor, eu só quero viver! Maldita hora que eu fui dizer sim! O que você quer de mim? O que você quer de mim? Você já o jogou pouco como se fosse uma coisa! A casa, a nossa casa, é tudo sua! O nosso carro é tudo seu, eu dou tudo pra você! A loja, o nosso banco, essa conta é no banco, por favor, para! Até meu sangue se já tirou de mim! Para! Eu não existo mais! Para, para, por favor! Eu só quero ir embora, eu só quero ir embora com as crianças, por favor! Eu só quero ir embora! NOOOO! NOO! NOOOO! 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 Pai, por favor! Eu não sou a sua! Eu só quero ir embora com as crianças! Por favor! A minha mãe não chega de graça! Senhor, com vós, com o bebê do seu esforço! Pede a fruta do vosso peito de mim! A minha mãe não chega de mim! Logo aí por nós, é cantante da idade de nossa morte! Pelo amor de Deus, deixe as crianças em paz! Por favor! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Você vai poder fazer o que você quiser comigo! Eu só mandei uma coisa pra você! Volta aqui! Pode fazer o que você quiser comigo, mas deixe as crianças em paz, por favor! Eu vou poder fazer o que você quiser! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, que eu já vou. Espere. Eu não acredito que eu fiz isso. Não. Não, não é isso. Quero dizer, é isso sim, mas não é isso, entende? Acho que não. Não se importe comigo. Não, eu mesmo posso... Mas eu nem sei o que eu venho. Eu também não sei, mas eu imagino que a gente... Não, por favor, não imagine nada. Você nem me conhece, fica pensando coisas. Mas eu não pensei coisa alguma? Ou será que eu pensei alguma coisa? Que coisa? Você não está falando coisa com coisa. Você não está falando coisa com coisa. Desculpe. Não, eu que tenho que pedir. Eu que devo pedir. Não, não, por favor. Por favor, não se preocupe. Eu posso, inclusive, já... Mas fique. Mas fique. Agora que... Agora que eu já incomodei. Eu já vou. Não, não acredito que eu fiz isso. Não. Não é isso. Quer dizer, é isso sim, mas não é isso, entende? Acho que não. É que eu estou um tanto... Ah, não se importe comigo. Ah, não. Não, eu mesma posso, inclusive. Já ia saindo aqui, ó. Espera aí. Mas eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu também não sei, mas imagino que esteja... Não, por favor, não imagine nada. Você não me conhece. Fica aí, pensando coisas. Mas eu não pensei coisa alguma. Será que eu pensei alguma coisa? Coisa. Você não está falando coisa com coisa. Ninguém está falando coisa com coisa. Desculpe. Não, eu que peço desculpa. Não, eu que tenho que pedir desculpa, né? Não se importe. Não, não, não se importe. Eu mesma posso. Mas fique. Agora que eu já incomodei. Agora que eu já vou. Agora que eu já vou. Não, por favor, não se importe comigo. Não, não, não se importe comigo. Mas gente, entende? Não, acho que não. Acho que não. Coisa. Eu também não sei. Eu também não sei. Ninguém. 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 Coisa, ninguém. Alô, alô. Estamos no dois. Estamos online. Entramos lá. Estamos no A. Alô, alô. Estamos no dois. Estamos online. Entramos no A. Estamos sem A. Coloquem suas máscaras de emergência. O programa está no ar. As pessoas estão sem A. Asfixia. O joelho do branco no pescoço do preto. A polícia, a milícia, a Black Lives Matter. O direito de respirar. Sars-CoV-2. A doença chega pelo ar. O avião prestes a pousar o vírus. Aterrissando no Brasil. Albertinho, sem dos trancos. O vidro sumiu. O ministro caiu. E agora, José? O Brasil está em coma. A cientista sequenciou. Um genoma tem dinheiro para o banco. Está faltando para a ciência. Está faltando consciência. Está faltando o Simancol. Gente sem máscara. Praias lotadas. César clandestina. Gripezinha. Presidente. Foram aqui na América versus China. Por nada de vacina. Mas atenção. Não pense que é o fim. O núcleo de análises, discussões e sondagens de fenômenos aéreos anômanos descobriu recentemente que existem vidas diferenciadas em outras galáxias. Quem tem certo entendimento do assunto já não se espanta e nem duvida de mais nada. Nada. Estão me derrubando? Estão me cancelando? É isso? Estranho isso. O quê? Nós dois. Na vida. Esse desconforto. Quer me bloquear? Por quê? Sei lá. Que desconforto você está sentindo? Não tem nome. Ou tem, não sei. Como se chama a vontade de voltar? Saudade? Saudade tem direção, que eu sinto muito tempo. Então não é saudade? É saudade. De ninguém. Nossa. Isso que você falou deu... Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa... Não sei. Por favor. Vamos falar de coisas alegres? Tudo bem. Comecemos, então? Comecemos. Comecemos. Quando eu estou assim, eu tenho vontade de abraçar as pessoas. Mas dessa vez eu precisei fazer diferente. Foi quando eu vim de impulso para cá. Que eu queria sentir... Sentiu? A solidão é o lugar em que você pode ser você mesmo. A solidão é o lugar onde você é o único lugar onde você pode se expandir. É na solidão. Porque você não tem um olho no outro. Qual é a grande lâmina para a gente? É o olhar. É o olhar. A solidão é o lugar... Único lugar onde você pode expandir. É na solidão. Não. 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 Porque você não tem um olho no outro. Qual é a grande lâmina para a gente no mundo? É o olhar. A solidão é o lugar em que você pode ser você mesmo. A solidão é a condição de existência do ser humano no mundo. A gente trata a solidão muito mal. A gente trata a solidão como um abandono. A solidão é a condição de existência do ser humano no mundo. Olha que interessante. Que paradoxo. A solidão. A solidão é a condição de existência do ser humano no mundo. Música 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 É isso? Música O mundo acontecendo, histórias e mais histórias sendo jorradas Música Música Mas eu tenho sempre a sensação de que a gente está Sempre conversando Sobre coisa nenhuma Música 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 Eu não sei o que tem que ser dito E eu fico numa enorme tensão Porque eu tenho essa maldita pretensão De ser entendido Porque eu Eu acho que só se faz sentido dizer aquilo Que se faz entendido Ao invés de ficar De não ficar dizendo coisa com coisa Tá vendo? Já me embaracei todo Música Você Você está aí? Você está me ouvindo? Você está me vendo? Fala alguma coisa Só para eu saber que você está aí Ou digita qualquer coisa Nem precisa fazer sentido Uma tecla só Hashtag, por exemplo Mas também Olha como eu resolvi aparecer hoje Todo desarrumado Desgrenhado Com essa cara Com essa cara de tristeza De doença, sei lá Você está achando que tem Alguma coisa errada em mim Não é isso? Você 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 está me achando confuso Desinteressante Você Você quer se afastar de mim Não é? Não é? Porque Eu estou te cansando Eu não sou tão divertido assim Né? Mas olha Eu também sei Eu também sei ser animado Eu sei ser animado Eu Me diz o que é que você gosta Todo mundo gosta de De alguma coisa, né? De algo De alguém Você gosta de curiosidades? Você gosta De assuntos gerais? Você sabia Que nos cassinos de Las Vegas Não tem relógio? Porque assim as pessoas se distraem E elas Elas perdem completamente a noção de tempo Uma vez eu ouvi falar que Que a maior cidade A maior cidade Fantasma Do mundo Fica na Ucrânia Eles dizem Eles quem, né? Não sei Disseram Falaram Espalharam A maior cidade Fantasma Do mundo O Uma vez eu li Uma vez eu li Uma vez eu li que O mundo é dividido entre Dois tipos de pessoas As pessoas que valem a pena E as pessoas que não Eu nunca esqueci isso Eu vou te contar um segredo O meu maior sonho É ser uma pessoa que vale a pena Mas minha vida é essa Eu nasci assim O que que a gente precisa O que que a gente precisa ter? Assim O que que a gente precisa ser? O que que a gente precisa ter? Em mãos Assim Pra valer a pena E eu não aguento essa mentira Perigo Pessoa de baixa frequência Na sala Em instantes Iniciaremos uma aula Para elevar A nossa frequência Se prepare E prepare o espaço Deixem as câmeras ligadas Pode ser tapete Toalha Não tem problema Vamos deixar todos Se acomodarem Saudações Não Isso Muito bem Sejam todos Muito bem-vindos A nossa aula Vamos iniciando Chegando no espaço Respirando fundo Esvaziando as emoções E vamos Pra postura da chegada Saudação Ao sol Você está concentrado Tentando lembrar O que? Em que momento Eu me deixei pra trás Mexendo o corpo Produzindo Energia vital Talvez isso nos salve Precisamos sair desse lugar Não se preocupe com isso Esse momento é infalível Ele há de chegar Não se entra num lugar Sem que um dia Se possa sair dele Enquanto isso É preciso continuar É preciso continuar Até o dia que for Coragem Ativar o modo Caminhada Pensem Que vocês estão Libertos Soltos no mundo Imaginem a paisagem A gente não precisa Sair do canto Pra entrar em contato Com o mundo A paz E o equilíbrio Estão Dentro de nós Falei alguma coisa O que? O assunto que achar Não achei Quer achar melhor Não tem um assunto Qualquer coisa O que? Por exemplo De você O que? De mim Tudo Tudo é muita coisa Nem sei falar de mim Mal comecei Acho que já vou me perder Ou já me perdi Ou nem me achei Nem nada Nada Simplesmente nada E ponto final Já terminou? Já Era só isso? Era Isso era tudo? Era Não Nós ainda Não Terminamos Respirem Nós Paramos apenas Para colher Os frutos Da nossa caminhada Agora É a hora Da colheita Imaginem Diversos frutos Ao seu redor Ao alcance Das mãos O que você Vai querer colher? Cada fruto Carrega um valor Diferente A maçã Pode ser O empreendedorismo A uva Pode ser A liderança Laranja Proatividade Banana Resiliência E assim Por diante Você acredita? Em que? Na caminhada Para onde é que a gente está indo? Não faço ideia Nem eu Voltemos a caminhar Muito bem Estamos finalizando a nossa dinâmica Mas dentro do coração de cada um e de cada uma A jornada segue Agora Nós estamos Nutridos e fortes Para enfrentar os problemas do mundo A crise Não há de nos atingir Acho que não foi uma boa ideia Me desculpe Hã? Estou pedindo desculpa Pelo o que? Não sei explicar Sempre parto do princípio de que estou errada Eleições 2020 Como justificar o seu voto? Mas dependendo do voto Nada justifica E recomeça o bate-boca no WhatsApp de família Brigou por causa de política, né? Chegou o Pix Não faça as pazes Faça Pix Extra, extra A capa da Forbes O ranking dos mais ricos O artista do momento O influencer da semana O mais novo, cancelado O sucesso e o fracasso Passo a passo, lado a lado A fúria da natureza Tempestades, terremotos Furacões, erupções O fogo não sai O incêndio no Pantanal A cortina de fumaça O queiroz que se esconde A boiada que passa Tutorial do Lockdown Como fazer máscara de tecido? Como fazer cadastro único? Dueto no TikTok? Avatar no Facebook? Live no Instagram? Como fazer para seguir em frente? Como fazer para ter o que comer? Como fazer para respirar? Para se acalmar? Para não matar e nem morrer? Cuidado com o ar que você respira Com o chão que você pisa Com as notícias que você lê A verdade Após verdade A falta de verdade A história mal contada É tudo ou nada É o extremo do extremismo Alô, alô, fascismo? Alô, fanatismo? Alô, alô, ETs? Alguém por nós? Alguém melhor que nós? Alô, 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 ETs? Quem vai te dar ouvidos? Quem vai me dar curtidas? Quem vai nos dar saídas? Alguma coisa Urgentemente Para salvar as nossas vidas? Já é alta madrugada no mundo inteiro A morte é um fato A maior cidade fantasma do mundo Fica na Ucrânia Dizem eles Eu não gosto da morte Se eu morrer Quem há de lembrar desse rosto aqui? O que você está fazendo? Experimentando dizer isso Por favor, decora meu rosto Não sei explicar Parece que falta algo no seu rosto O que? Não entendo Não sei dizer Mas seu rosto é incompleto Eu sempre achei meu rosto incompleto Já nasci assim Sem fundo Sem filtro Essa coisa mal acabada Dizem eles Mas para mim A maior cidade fantasma do mundo É o mundo Diga como se vive Acho que não sei viver Não tem procedimento para a vida? É sempre assim? É sempre assim? Vamos torcer para que o tempo passe logo O que passa não é o tempo O que passa somos nós De repente me deu vontade de ser para sempre Mas Simplesmente é assim Estou de passagem É sempre assim Não Às vezes piora Não tem procedimento para a vida Não tem procedimento para a vida Diga Diga que eu estou louca Vamos Diga que eu estou louca Pode dizer que eu estou louca Vamos Diga 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 Não tem apena de mim Eu não suporto com esse tipo de coisa Não é decente Eu não quero pena Eu quero a verdade A verdade Entendeu? Diga que eu estou louca Diga diga é a colouca, diga é a colouca, vamos diga é a colouca? Não foi do nada. Não foi do nada. Jogaram-me na vida sem nenhuma explicação. Agora me veio toda a verdade, toda a falta de verdade. Eu... não aguento. Diga que eu te coloco. Vamos! Diga! Louca! Era uma vez uma história que nunca continuava porque ninguém deixava. Sempre aparecia alguém pra mudar o mundo. Era uma vez uma história que continua mudando. Era uma vez milhões de pessoas pertendo o ar. Tentando entender que história é essa que muda o tempo inteiro. Era uma vez eram duas eram dez vezes as mesmas conversas se repetindo a mesma briga, o mesmo amor, a mesma saudade, o mesmo rancor. Descarregado, feito bala para de quem estiver na frente. um desentendimento um desentendimento meu contigo, uma briga dura com o outro e mais outro brigando depois todo mundo numa loucura só. Cada um tentando se explicar. Buscando explicação porque ninguém entende. nada nada entra nem sai nem vem nem vai. Tudo consegue e nada muda. Todo mundo corre e ninguém chega em lugar nenhum. tudo já foi dito, tudo já foi dito, nada não é dito, tudo pede, ninguém dá. Todo mundo quer e nada satisfaz. Gente, pinho, pinho, as pessoas, todo mundo do mundo e ninguém só corre. É assim. Vai continuar sendo. Não é como ter o fim nem o fim do caminho. É briga por dentro do pó. É o jeito do não existir. O tempo somos meus amigos, mas é preciso continuar, 2020 não vai acabar, 2020 não vai acabar, o que passa não é um tempo, o que passa somos meus. Como eu vou ficar depois de ter vivido isso? Olá, meu nome é Raquel Parras, eu sou a Marisa Bezerra, eu sou Valmiki de Holanda. Em nome de toda a equipe do De Passagem e Oqueano Logo 2020, eu agradeço muitíssimo a presença de cada um, cada uma, cada uma de vocês. Muito obrigada. 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 Obrigada.